Vereador Beto do Social, momentinho vereador, eu só estou aqui seguindo a lista, vereador Celso Janazzo, vereador Celso Janazzo, ele já foi, vereadora Cris Monteiro, você vai falar então por favor o senhor se dirija ao microfone por gentileza. Vereador, eu não posso voltar a lista, infelizmente. Não, quando a vossa excelência anunciou meu nome, eu falei, eu ia falar. Vereador, então eu vou fazer o seguinte, faltam 4 minutos e 35 para acabar o pequeno expediente, eu não tenho nem como voltar agora, eu não consigo voltar porque o vereador Celso Janazzo está ali para falar. Vai acabar o tempo do pequeno expediente e nós estamos tirando o tempo do vereador. Eu requer uma verificação nominal de presença. Não cabe, não cabe. Cotou minha palavra. Boa tarde, seu presidente. É uma loucura, é uma loucura. Que doideira é essa? Recompor o tempo, recompor o tempo. Obrigado. Presidente, boa tarde, boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Eu subo à tribuna aqui da Câmara Municipal para trazer um tema, senhor presidente, que é, a gente já vem falando dele há muito tempo, que é do confisco de aposentadorias e pensões que o prefeito Ricardo Nunes aqui procedeu contra os servidores públicos municipais. Eu poderia até, a gente vai colocar daqui a pouco as pessoas, os servidores públicos que estão sofrendo as consequências desse confisco das aposentadorias e pensões. Houve uma modificação da Emenda Constitucional nº 103, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que autorizou os estados e municípios a confiscar aposentadorias, cobrar a contribuição previdenciária de quem ganha abaixo do teto do regime geral da Previdência Social. E o prefeito Ricardo Nunes aqui, com o Sampa Prev 2, implementou esse massacre contra esses servidores. Então, o servidor que ganha R$ 2 mil de aposentadoria e pensão, o servidor que trabalhou 30, 40 anos na Prefeitura e que ganha R$ 2 mil, ele tem descontado aí 14% da Previdência, ele tem confiscado esse dinheiro que ele utilizava, vereador Hélio, para comprar alimento, para pagar o seu medicamento e o prefeito Ricardo Nunes tirou essa possibilidade desses servidores aposentados e pensionistas. Então, a gente, inclusive, tem aqui, apresentei um PDL 92, que está, para que a gente se una, os vereadores e vereadoras, para que a gente aprove esse PDL e revogue aqui o confisco de aposentadorias e pensões. A Assembleia Legislativa já fez esse trabalho, já revogaram esse confisco a nível estadual, mas falta o nós agora aqui, na maior cidade da América Latina, com um orçamento de R$ 34 bilhões, nós temos no caixa R$ 34 bilhões, não é possível que o prefeito Ricardo Nunes escolha, eleja os aposentados e pensionistas para tirar deles essa possibilidade de se alimentar, de comprar seu medicamento, de se tratar para pegar esse dinheiro e colocar no asfalto da cidade de São Paulo. E eu gostaria de trazer aqui, muito rapidamente, a voz dos servidores aposentados e pensionistas que estão sofrendo as consequências deste confisco. Pediria para a sua senhora e o João pudesse nos... Um salário dela, que era R$ 3.700, ela está recebendo R$ 1.550. E ela falou, estou pagando aluguel, eu não sei como é que eu faço. Teve uma que ela tentou suicídio e esse mês me deram um aumento. Eu falei, ai que maravilha amiga, me deram um aumento, R$ 1,65. Eu falei, o que você compra aí? Eu falei, não compra uma caixa de fósforo. Eu falei, então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar batendo nas potas, eu preciso comer, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar isso, meu IPTU, se a minha casa ia para leilão, como que eu vou pagar agora? Mais um para ficar na rua. Tem mais um vídeo? Aonde que o confisco me afetou? Na minha vida como um todo. Eu estou com o meu nome sujo, porque eu ia em março do ano passado pagar os meus dois cartões e, fora isso, reduziu drasticamente minha aposentadoria. A minha aposentadoria já era reduzida. Eu me aposentei por saúde, para eu poder descansar, não pensei que nunca mais tivesse que voltar para a Câmara e estou agora aqui de novo, lutando por uma coisa que é minha, por uma situação que é justa, é mais do que justa. Não tem um funcionário que não esteja nessa situação. Não tem. Não tem a grande maioria, para não dizer todo mundo, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria está passando por uma situação bizarra. A nossa situação é bizarra. Não tem outro nome. Então, senhor presidente, essa é a situação dessas duas servidoras aposentadas que contribuíram a vida inteira, mais de 30 anos contribuindo com a Previdência aqui no município de São Paulo, se aposentaram e, pela legislação anterior, elas tinham isenção da contribuição previdenciária para quem ganha abaixo do teto do regime geral. O prefeito Ricardo Nunes, com o Sampa Prev 2, em 2021, fez com que essas servidoras, que essas aposentadas e pensionistas, voltassem a contribuir, tiraram o alimento dela, tiraram o medicamento que ela podia comprar. É uma covardia sem tamanho. E pegaram esse dinheiro, o prefeito Ricardo Nunes pegando esse dinheiro para colocar no asfalto, colocar, tapar buraco na cidade de São Paulo. E as cidades, nós temos aqui R$ 34 bilhões no caixa. Então, está na hora de a gente revogar aqui também o confisco de aposentadorias e pensões dessas servidoras públicas, servidores públicos que dedicaram a sua vida aqui ao município de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Encerramos agora o pequeno expediente. Passaremos ao grande expediente, da forma regimental. Primeiro orador inscrito é o vereador Manuel Del Rui, que deu a palavra, trocou com a vereadora Edir Salles. No grande, desculpe, 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 estou fazendo uma confusão com o comunicado de liderança. No grande expediente, agora, primeiro a fala, é a Sílvia da Bancada Feminista. Pela ordem, presidente, Arcelino, está... Pela ordem, presidente, presidente Arcelino. Meu querido, eu queria...